Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. E também agradeço a todos vocês que têm chegado aí, que me inscreve no meu canal, que deixa mensagens para mim. Eu agradeço muito, viu? Pessoal, vamos fazer mais um lindo tapete? Esse tapete não é difícil, bem fácil. Eu já vou baixar a câmera, que eu vou mostrar para vocês como riscar primeiro o tapete, assim, a base. Aí vocês riscam para depois ir pregando as faixas. Nós só vamos usar faixas hoje. Pessoal, aqui está a minha base. Essa base, ela está com 74 por 45. Não é um tapete muito grande, não. Ó, vocês vão pegar aqui um canto, um canto aqui, ó. Eu deixei 15 centímetros no canto, porque a minha base já está arriscada, mas eu vou mostrar para vocês como eu risquei. Vocês deixam 15 centímetros aqui. Aí vocês vão pegar aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais para lá para vocês verem. Aí vocês pegam aqui, ó. Vocês marcam 15 e vem cá nesse cantinho aqui embaixo, ó. E faz um risco de fora a fora. Esse está pronto. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. 3 centímetros aqui, ó. 3 centímetros no cantinho só. E já vou começar a marcar aqui, ó. Aí eu vou vir daqui até aqui onde que deu, ó. No meio. Cruzando com essa daqui. Vou parar aqui. Depois eu pego aqui, mais ou menos aqui perto desse outro, e vou vir até aqui, deixando aqui também uns 3 centímetros aqui, ó. Tá pronto, ó. Vai ficar assim meio torto. É assim mesmo. Porque agora a gente vai pregar os tecidos. Aí aqui eu tenho as minhas faixas. Eu vou usar faixas de brinco. Mas vocês podem usar qualquer tecido que vocês tiverem aí, ó. Para poder encher. Essas faixas estão cortadas com 5. Todas elas. Eu vou usar essa estampada. Porque eu peguei faixas que eu já tenho cortada. Fui na minha caixa de retalho, fui escolhendo as que eu tenho cortada. E é essa que eu vou pôr. Então, vou pôr essas aqui. Vou pôr só essa estampada. As outras tudo lisa. E cortei uma só. Que vai ser essa vermelha. Quer dizer, eu já tinha cortado. Fui lá também. Escolhi uma de 6. Só essa faixa aqui que vai ser de 6. Eu não vou pôr mais nenhuma. As outras tudo de 5. Essa primeira vai ser de 6. Então, aqui não importa o quadrado. O que vocês vão começar. Tanto faz. Vamos começar nesse daqui mesmo, ó. Olha aqui o que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui. Tá vendo? Essa marca aqui. Nós vamos ter que deixar passar. Vamos deixar passar um pouco. Como essa é a primeira. A gente vai deixar passar mais ou menos um centímetro. Porque depois a gente vai ter que dobrar. Olha aqui. E quando vocês for colocar a linha na máquina. Aqui, ó. A linha de cima pra vocês costurar. Vocês procuram colocar ela. Da cor do primeiro tecido. Porque depois. Senão, depois vocês vão ter que trocar. Porque olha aqui. Depois a gente vai ter que rebater aqui, ó. Então, a gente vai deixar aqui um centímetro pra lá. E aqui também. Pro outro passar em cima. Então, vamos deixar aqui um centímetro. aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu ver se deu. Aí, tá bom. Agora, vamos colocar aqui uns alfinetes. Vou colocar na beirada aqui. Certinho. Tá vendo? Essa faixa é de cinco. Já vou cortar ela aqui pra ela não ficar atrapalhando. E essa de seis. Eu não vou usar mais nenhuma de seis. Agora, eu vou usar todas de cinco. Então, agora eu vou pôr a câmera pra ali. Pra ficar mais perto. Pronto. Agora, eu vou ligar a máquina que nós já vamos começar a pregar os tecidos. Começar com essa azul mesmo. Olha aqui, nós vamos... Isso aqui, gente, toda vez vai ter que passar um pouquinho. Não precisa passar muito, não. Mas tem que passar. Porque depois a outra tem que bater aqui em cima. Então, vamos pregar aqui, ó. Sempre dando um retrocesso. Porque quando tá começando aqui no meio, tem que dar retrocesso. Se começar na beirada, não precisa. Primeiro a gente... A gente deixa... É... Corta depois. Primeiro a gente vira. Depois a gente corta. Pronto. Aí, então, vai ficando. Vai ficando assim. Tá vendo? Vai ficar lindo. Lindo, lindo. Vou pegar uma outra cor. Pronto. 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 Legenda Pedro Esteves 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 Legenda Pedro Esteves